11 minutos. Mais do que suficiente para cometer um homicídio nos jardins do Palácio Té. Uma mulher encontrou ela perto dos tanques. 11 minutos. O que fez nesses 11 minutos? 11 minutos de um buraco negro. De... vazio. Angélica Petrone tinha 17 anos. Tudo acabado. Ela ficou brava com a gente. Ela queria encontrar os pais verdadeiros. Já tá decidido. Eu sou um monstro. Essa é a verdade. Não, linda. A verdade não existe. É a mentira que vai ser construída. A Angélica tinha um grande coração. Um coração ingênuo. A vítima tinha uma vida cheia de segredos e que poderia ter sido qualquer outro a matá-la. Não sei o que te move, mas se quer vencer, sabe que nosso caso tá fraco. Você teria feito o mesmo no meu lugar. Sabe por que eu escolhi você? Porque esse processo é a chance da sua vida. O processo acabou, Helena. Mas não pra mim. estarем também. E mais! Você... Será que é isso?